Mendoza 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 para brasileiros Oh Rameo, Mendoza é muito boa Mendoza é trilegal Em Mendoza tem comida boa Em Mendoza a gente gosta de bater papo Em Mendoza pode virar um copo Mendoza é do que sete Oh trem bom isso, acertou na lata Mendoza é do caralho Mendoza é nós Mendoza continua linda Mendoza é muito boa